Você vai conhecer agora um linguíssimo Puma, em homenagem ao Outubro Rosa. É com você, Camila! E o mês de outubro foi dedicado aos 50 anos do Corcel. Inclusive, no Guia Automotivo de hoje, teve uma história bem curiosa de um filho que fez uma homenagem ao pai, pegando aquele carro da época dele e restaurando. Mas agora eu vou falar de um outro antigo, que também vale a pena a gente conhecer a história, que foi o inverso. No caso, o pai que presenteou a filha, que fez um pedido super especial. E aqui está a Aline com o Puma Rosa dela, que eu achei essa história incrível. Quando eu conheci a Aline, ela falou do Puma Rosa dela, mas que na verdade não era para ter sido um Puma, era para ter sido um Fusca. E a história começou tudo com o Landau Rosa. Então foram muitos modelos aí na história. Me fala um pouquinho, qual foi essa tua ideia de pedir para o teu pai um carro rosa? Bom, desde que eu entendo por gente, o meu pai é sócio do Museu do Automóvel de Fortaleza. E em 2005, foi a primeira vez que eu participei do encontro paulista, na época, de altos antigos, que era em Águas de Lindóia. E nessa oportunidade, eu conheci a Sociedade Femina de Altos Antigos. E o ícone deles era um Landau Rosa Pink, com um enorme adesivo da Penélope Charmosa. E eu achei fantástico aquilo na época. Eu fiquei deslumbrada com aquele carro, com aquela história daquelas mulheres que se reuniam, esposas dos maridos, né, que gostavam de carros antigos. E para acompanhá-los, elas começaram a formar essa sociedade e ter o carro delas, ter o espaço delas naquele evento. E eu fiquei louca com aquele carro, achei fantástico e fiquei pedindo para o meu pai, ô pai, por favor, vamos comprar um Fusca, que na minha cabeça era um carro mais em conta, um carro mais acessível. E aí, esse Fusca demorou um tempo, demorou, 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 mais ou menos... Isso porque o pai tinha já quatro Fuscas na garagem, não cedeu nenhum, porque disse que era muito original, não queria mexer nisso, né, sempre tem aquela história de colecionador mesmo que não quer tirar a originalidade, nem a colhe, que não dá... Preservar os clássicos. O tempo foi passando, quando eu já estava esquecida da história, ele chegou com um Puma. Ele tinha já um Puma e ele adquiriu um outro, outro Puma, perguntou, Aline, que tal pintarmos esse Puma de rosa? Eu já tinha esquecido da história e disse, legal, né, vamos lá. E o legal é até a capota, tem estrelinhas na capota. Tem estrelinhas na capota. Tem até esses detalhes. Porque era, imitando também o carro da sociedade feminina. E eu sei que esse processo todo ficou aí até mais ou menos 2011, mais ou menos que terminou. Foi 2011, 2012. E aí foi quando ele terminou e ficou ok. Foi a primeira vez que ele saiu, foi pra ir pra um evento que ganhou prêmio e tudo. E ficou lindo esse resultado. Então aí fica uma inspiração aí pra você. Aproveitando aí também o Outubro Rosa. Se quiser colocar, joga um rosa aí também no seu carro. E é isso, Andréia. Fica com você aí. Tchau. Tchau.